O passado, texto da equipe de redação do Capo Quando o passado passa, é porque o aprendizado foi alcançado Quando não passa, o presente é sua repetição Sua dor continuada, sua necessidade de enfrentamento Com novo ânimo, com novas energias, com novos olhares Com coragem renovada e com desprendimento A perda de uma moradia, de um emprego, de uma pessoa amada Pedem a resiliência e a gratidão pelo que foi vivido e aprendido com a pessoa Com a casa, no tempo certo Pedem o exercício do desapego, da fé Diz o ditado, que águas passadas não movem moinhos Pois sua força de ser e estar, passou e cumpriu seus mistérios A revolta, a recusa à verdade, forjam correntes de amargura Que ressoam nas noites de quem se deixa atormentar pelo que queria Rejeitando o que foi, precisando ainda aprender o que lhe será ensinado novamente Quando nos prendemos ao passado, deixamos de viver, de crescer De conquistar novas luzes, de fruir o legado do que passou Seus frutos, que nos pertencem e precisam ser reconhecidos Por pior que tenha sido, o superamos Por melhor que tenha sido, também o superamos Nunca perdemos nada para o passado Ele segue com o que devia levar Nada mais, nada menos Deixemos ir o que já teve seu tempo Para que possamos receber o novo Com a mesma alegria que recebemos o sol das nossas manhãs Antes de fecharmos os nossos olhos físicos pela última vez Lembremos o que o Cristo nos disse Que é morrendo o que se vive para a vida eterna E a deixando então uma fase Que se abrem as seguintes E que ele disse claramente Que preparou para nós Tenhamos fé Vivamos o presente Agradecendo ao passado E nos preparando para o futuro Se você gostou desse trabalho Inscreva-se Curta Comente E compartilhe em suas redes Comente 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 Comente